Música Bem-vindos a mais um Chapado Pré-especial Guerra Secretas E dessa vez eu quero falar sobre uma revista Acho que é uma das revistas que eu mais gostei Pelo menos que mais me surpreendeu Que é a Esquadrão Sinistro Ela é talvez a revista Os personagens Talvez a revista mais sanguinária até o momento Porque os protagonistas na verdade são vilões Quem conhece esse Esquadrão Sinistro Ele foi criado lá pelos anos 70 Inimigos dos Vingadores de um universo paralelo Que faz referência à Liga da Justiça da DC A gente tem uma versão do Superman A versão da Mulher Maravilha Uma versão do Batman, a Lanterna Verde e do Flash A Liga Pelo menos os personagens mais conhecidos da Liga da Justiça Eles estão todos representados aqui E eles não são nada bonzinhos Na verdade, mais que uma versão da Liga da Justiça Eles fazem uma referência a um supergrupo que é antagônico à Liga da Justiça Que foi criar No primeiro momento que eles surgiram Eles eram vilões da Terra 3 De um mundo Onde o alinhamento da personalidade era completamente invertido A gente tinha um Lex Luthor super-herói Enquanto toda a Liga era composta por vilões E o conceito pode não ser inovador Mas o Mark Guggenheim, que é o roteirista Ele trabalha de uma forma bem interessante Onde os principais vilões Ou os principais antagonistas Dessa revista de super-vilões São eles mesmos Eles têm O grande desafio Que esses personagens têm Por serem muito poderosos É sobreviver às próprias manipulações internas Mas quem que eles antagonizam? Heróis? Ou no caso vilões? Do próprio mundo? Do próprio distrito? Não Eles já mataram todos esses super-poderosos dentro do distrito deles O que acontece? O esquadrão sinistro vai De distrito em distrito Em outras regiões Em volta Em volta do seu reinado Para dominar elas Matando seus líderes E dominar através da força Os regentes daquele mundo Mantendo e aumentando sua área de domínio Isso entra em contradição Com a revista Da força Vingadores Que eu falei num outro vídeo Entra em conflito Porque o grande mote Daquele quadrinho É que Uma das personagens Acaba Acaba Fazendo um Cometendo um delito Que é sair Da área Do reinado De Arcádio E vai gerar Todos os problemas Possíveis Com O Doutor Destino E o Esquadrão dos Tóris Aqui Em compensação O Esquadrão Sinistro Ele vai E ninguém Impede eles Na verdade Até Aceitam muito bem Que eles ampliem Sua área de influência Dominando outros distritos Uma certa incoerência Dentro Dentro dessa grande história Que são as guerras secretas Autores diferentes Eles possivelmente Nem estão conversando muito Ou nem conversam nada Entre si Essa revista Foi A que eu mais conheci Outros reinados Dentro do Dentro do mundo de batalha A gente vai passar Eu anotei aqui algumas Pela 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 Província Suprêmea Que é Outro É outro mundo genérico Da Liga da Justiça A Província Sombria O Baronato Do Sinistro Que Ele vive num mundo Num castelo Meio de cristal Que lembra aquele castelo Dos exilados Tem um terreno neutro Que é De deserto Não pertence a ninguém, aparentemente. A Neotopia, que vai agregar os personagens do novo universo, aqueles personagens que foram criados no final dos anos 80 e início dos anos 90, e que alguns foram retomados ultimamente no universo meio-meio. E o Europex, que é um nome estranho, mas reúne super-heróis da Segunda Guerra Mundial. Nenhum tem super-poder. Então a gente tem o Sargento Fiore, tem o Comando, o Capitão Savage, muitos outros universos que às vezes só parecem um quadrinho só para fazer referência. E além disso a gente tem a Sala da Justiça, onde é a sede desse esquadrão, que aí tem várias referências. Isso aqui eu tenho que mostrar. Várias referências a outros personagens do universo DC. Aqui a sala de troféus. Tem um cinto de utilidades do Batman, essa aljava e o arco do Arqueiro Verde, um capacete do Gavião Negro, e várias outras coisas que vão remeter aos personagens da DC. Bem, a história, na verdade, ela vai... toda essa intriga entre os personagens, ela vai começar a se acirrar depois que um Thor, o Thor de ferro, aparece morto. E isso que daria... ia causar problemas com o destino. Acontece que o Thor de ferro, ele aparece morto logo no primeiro, na primeira edição. E isso só vai se resolver no final... no final das... no final da... da revista, o que... também incomodou. Em alguns mundos, o... poder do destino, ele atua tão rapidamente, tão sumariamente, e aqui nesse... no universo do Império, do Esquadrão Supremo, as coisas são bem mais demoradas pra acontecer. Eu acho que... mesmo um esquadrão de Thors tem medo desse... desse supergrupo. Pelo menos é o que demonstra. Mas é uma história legal, uma história bem bacana, bem diferente do que a gente pode... do que a gente vai encontrar nas outras... nas outras... em muitas das Tains, que são bem... bem genéricas. A revista ainda termina com uma historinha de 10 páginas, que é... basicamente uma história do maestro e do surfista prateado. Aqui vai aparecer... aqui... o maestro... e o surfista prateado. Ela foi publicada em Battleworld 4. Bem... é uma história simples, mas é uma história bem legal. Não podia ser diferente que o autor é o Peter David, um dos melhores autores que está... que trabalha na Marvel atualmente. A arte do Daniel Velades também é bem... é bem interessante, bem... mostrando uma caracterização bem interessante dos personagens. o vídeo... vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Curtam o canal, curtam o vídeo, assinem o canal, comentem aqui embaixo, falem o que vocês estão achando da Guerra Secretas, o que vocês acharam dessa revista, o que vocês esperam, tem muito Tain ainda para ver. E... bem, continue acessando a Tapioca Mecânica, que a gente tem matérias diárias lá, vale a pena dar uma lida. e é isso. Valeu e bons quadrinhos. E aí E aí E aí